Então aqui eu quero de antemão parabenizá-lo, o governo Terra do Açaí, por essa inauguração lá na região do Anapur. Aqui eu quero trazer um ponto negativo que vem conruindo a sociedade de uma forma crúnica, é sobre a saúde. A Secretaria de Saúde hoje ela tem chegado ao ponto de trazer certa preocupação para a comunidade, para os usuários daquele que não tem uma condição financeira e que depende inteiramente do SUS. E a gente ouve alguns relatos de alguns usuários do qual o serviço não tem sido de qualidade, falta de medicamento constante, falta de atendimento médico, falta de consultas. As consultas especializadas elas são muito poucas, os quais tem no município que nem todos tem. Então antes de começar já acabou essas consultas, esses exames e a população fica aí à mercê de um milagre para que possa ficar sarado do seu sofrimento. Então aqui eu quero trazer nesse momento a esta casa para vermos o que nós possamos fazer, vereador Rogério, com relação a isso. Graças a Deus nós juntos batemos aqui, batemos em correlação de respeito ao transporte escolar. Hoje não está 100%, mas já melhorou bastante e assim também eu quero convocar, convidá-lo a esta casa para a gente tomar as devidas providências. Há relato que as pessoas se deslocam e na verdade eu já presenciei, né? Isso aqui eu já posso confirmar. Pessoas que se deslocam para consulta nos postos de saúde, chegou lá, infelizmente o médico não está lá para fazer o atendimento e por isso vai passando. As pessoas vêm para tentar fazer a consulta especializada, chega aí na fila do SUS, não consulta. As pessoas tentam fazer exames e acaba todos a demanda. Então é muito perigoso, é muito delicado que o nosso município está vivendo em todas as esferas, mas inclusive nesse momento na Secretaria de Saúde do município de Garapé-Miri. Abertura do município de Garapé-Miri. Abertura do município de Garapé-Miri.